Endolaser. Vou mostrar agora pra você em tempo real como executar a técnica de forma segura e eficaz. E vamos também desmistificar aí muito o que vem acontecendo do endolaser, que é o grande medo de fazer essa técnica, não só você como paciente, mas você como profissional da área. Fica nesse vídeo que eu te mostro cada detalhe. Eu sou Bruna Almeida, biomédica esteta, atuo há seis anos na área da estética, e aqui nesse canal eu ajudo você, profissional da área, a tirar as suas dúvidas e facilitar o seu processo na sua jornada de evolução na estética. Você, paciente, que tem dúvidas dos procedimentos, esses vídeos também são bem esclarecedores pra você poder entender um pouquinho mais sobre esses procedimentos, o que você pode estar realizando em você. Vamos falar muito sobre o endolaser, que endolaser dominou o mercado da estética, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, que ele veio pra complementar, fazer a selagem final de um rejuvenescimento forte e também um endolaser pra lipólise de gordura corporal. Mas por que muitos pacientes têm medo desse procedimento? Porque ele é muito próximo, quase ali, uma cirurgia, ou ele tem um pós-procedimento um pouquinho mais cuidadoso, porque fica muito inchado por um processo, por um tempo, um pouquinho longo. Mas pra você profissional, você tem que ter destreza e confiança e conhecimento pra executar essa técnica, ou seja, esse vídeo não te habilita nem te capacita pra sair executando esse procedimento, porque aqui eu estou demonstrando a técnica, mas você precisa realmente fazer um curso presencial pra dominar mesmo esse procedimento. Mas aqui já vai ser esclarecedor pra que você possa entender o que você pode estar complementando aí nos seus tratamentos estéticos e te tirar aquele medo de executar os procedimentos, porque quando você se torna apto pra executar, você tem que, obviamente, ter estudos e conhecimento pra aplicar, né? Mas dessa forma, você vai ter resultados maravilhosos de forma segura. Pensando nisso, né, que eu ajudo muito vocês aqui no canal, eu preciso também de uma colaboração. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Nos comentários, eu acho muito legal as dúvidas que vocês vão mandando, né, é muito pertinente. E também podem fazer sugestões de próximos vídeos pra eu estar contribuindo ainda mais pra vocês. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês a execução em tempo real desse endolaser aí. Mas a gente precisa saber quando é indicado, né, realizar o endolaser. Lembrando que o endolaser é um laser que a gente coloca dentro do tecido através da fibra ótica. Então esse laser, ele tem comprimento de onda de 1470 nanômetros. O que ele vai atingir com isso? Ele vai atingir água e gordura. Ou seja, a gente consegue fazer a lipolaser, que é a degradação de gordura com o endolaser, ou retração de tecido, pra aquela pele que é extremamente flácida, uma pele que tem uma certa elastose. Então é uma ótima indicação. Pacientes, então, que encontram a gordura, que quer degradar gordura nessas regiões da face, efeito bichectomia, lipodipapada, abdômen, corpo em geral, ou aquele paciente que se queixa muito com a flacidez decidual, é ótimo pra executar. Porém, é sempre indispensável, né, as associações. Porque a gente sabe da importância de fazer outros procedimentos pra potencializar os resultados, porque o único procedimento não vai trazer grandes transformações. Por mais que essa tecnologia veio pra, né, acabar com muita coisinha aí que tem, que também existe no mercado hoje, só que ele nos auxilia nos resultados. Ele sozinho não vai conseguir, por exemplo, agir no esmasco. O que é importante, então, a gente trabalhar na flacidez da musculatura através da plataforma de atração microfocado, né? Então a associação de procedimentos sempre é benéfico pro nosso paciente e também pra que a gente possa ter melhores resultados. Então, gente, nessa paciente, onde que nós vamos estar trabalhando? Na parte da face do terço médio, tá? Inferior. Porque a gente quer o efeito lifting, melhorar esse efeito da bolsa do jaw, melhorar também a região da pálpebra inferior, tá? E fazer uma lipolaser na região da papada. Então a gente vai degradar a gordura e automaticamente também vamos ter uma retração desse tecido. Então as regiões são... Nós vamos iniciar com dois perturitos aqui na face. Nós não queremos degradar essa gordurinha, por exemplo, da região do malar dela. Nós já realizamos os estimuladores. Então a gente quer manter essa região com volume, tá? Então a gente vai estar trabalhando especificamente a pele justadérmico quando a gente introduzir a fibra do laser. Vamos fazer aqui no contorninho da face pra valorizar, então, esse efeito mais de tração, diminuindo a bolsinha do jaw. No curso presencial, vocês vão identificar todas as áreas de risco. Então lá no curso presencial, a gente sempre deixa uma zona aqui de área de risco de isolamento, uma área que a gente não vai estar trabalhando, que são as regiões de forame, tá? Tem o nervo marginal também, que vem aqui da mandíbula. A gente tem que tomar muito cuidado. Então são detalhes que a gente vê bastante no curso presencial. Agora aqui na papadinha, nós vamos estar fazendo dois perturitos, tá? Um aqui do ladinho e um no centro. Eu já desço um pouquinho pro pescoço também, pra ter melhor ainda a definição dessa região. aqui no centro, pra fazer aquele efeito lipo de papada mesmo. No sorrisinho, dá um sorriso bem forte, a gente consegue ver a pálpebra inferior, como ela ainda tem um pouco da flacidez. Então pode relaxar, a gente vai fazer aqui, ó, um perturito lateral. E a gente consegue trabalhar tranquilamente essa região da pálpebra inferior. Gente, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês a fibra que a gente utiliza aqui, tá? Que eu indico pros meus alunos também, que é a fibra curta de uso único. Então pra gente conseguir utilizar essa fibra, a gente precisa do extensor de fibra, porque senão ele pode até conectar no equipamento, mas a gente não vai conseguir chegar até o paciente. Quando a gente faz o endolaser, o ideal é realizar somente ele. Por quê? A gente vai estar colocando anestesia, né? Porque, por exemplo, se o paciente vai fazer um lábio, algo que tipo, você vai ter que colocar anestesia naquela região e aumenta o índice do anestésico. A gente sabe que tem um pouquinho de adrenalina, então tem que tomar cuidado com isso. O indicado é executar apenas o endolaser nesse dia, tá? Ah, eu quero fazer um Botox. Mas o Botox não é legal executar mesmo dia, porque vai ter uma medicação depois do endolaser, que é pra desinchar. E geralmente tem corticoide. E a gente sabe que corticoide durante os próximos 15 dias da toxina, se tomar, diminui a eficácia lá da toxina na musculatura. Então é indispensável, né? Essa realização única do procedimento nesse dia. Então, aqui na região da papada, nós estamos degradando gordura e vamos também trabalhar na flacidez do tecido. Então, gente, aqui na região da papada, a gente tá fazendo pra degradar a gordurinha, melhorar esse contorno da face, né? E com o endolaser, a gente consegue, porque ele tem um comprimento de onda, que tem atratividade tanto pela gordura, quanto pela água. Então, a gente consegue degradar a gordura e ainda tem uma retração do tecido. Muito bom o vídeo, né? Ficou de forma rápida, mas esse é o meu objetivo. De forma rápida, sempre mostrar pra vocês ali como funciona a técnica. Mas você profissional, como eu já falei no começo, não vai te capacitar esse vídeo pra executar a técnica. Então, você precisa, obviamente, fazer um curso presencial. Vou deixar, então, aqui na descrição o telefone daqui da clínica, do consultório, pra que você possa estar realizando o seu curso presencial. Você que é profissional da área, já é pós-graduado. E você, paciente que tem interesse, né, de realizar esses procedimentos, nós ficamos aqui na região de Campinas, São Paulo, também vou deixar o contato aqui. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, arroba doutorabruna.almeida. Lá eu tô constantemente colocando conteúdos, tirando dúvidas de vocês, e a gente tem um acesso um pouquinho mais próximo. Então, obrigada por ter ficado até o final. Um beijo. Tchau, tchau.